Santuário da Serra Dourada Levanta a raial, vila boa Terra querida Fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Queremos qualificação Precisamos de ocupação Chega de tanto vai bem Precisamos ter sossego Ter trabalho, ter emprego Pra gente crescer também No Maguito eu acredito Tem que ter experiência, Maguito tem E muita competência, Maguito tem Tem que ter independência Que só Maguito tem Meu Goiás te quero bem Tem que saber trabalhar Vem Maguito, vem Pra sua vida melhorar Vem Maguito, vem Tem que ser bem preparado Que só Maguito é Vem de novo a gente quer Maguito para governar É ou não é? Cuidar da gente e almoçar É ou não é? Ficar na sombra não dá Toca em frente meu amigo Goiás não quer parar Maguito para governar É ou não é? Cuidar da gente e almoçar É ou não é? Ficar na sombra não dá Toca em frente meu amigo Goiás não quer parar Com Maguito Goiás avançou Com Maguito o progresso chegou Então é 15 outra vez É 15 o meu voto Maguito governador É Maguito de novo Governador de verdade No campo e na cidade É 15 outra vez Maguito governador Quando eu digo que vou votar Marconi Todo mundo me diz que também vai Porque Marconi é o nosso melhor nome Já governou e já mostrou que é capaz Dum, 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 bate o coração goiano Marconi é mais Goiás Marconi é mais humano Dum, 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 nosso coração quer mais Marconi é o nome certo pra Goiás Urso firme, braço forte Decisão de fazer mais Sua vida é o trabalho Sua luta é por Goiás Ele tem o jeito da gente É doutor e é peão Conhece esse chão goiano Com a palma da mão Pirista é mais Goiás Pirista é mais você É coragem pra transformar Nos avanços que a gente vê Pirista é mais Goiás Pirista é mais você É coragem pra transformar Nos avanços que a gente vê Novo país que queremos viver Goiás vai na frente Goiás Goiás vai com fé Goiás é a batalha de cada goiano Que une sua força com o calor humano E anda na frente Com todo respeito Goiás que ainda tenho tanto pra sonhar Trabalha cada dia para melhorar Nosso país Goiás vai adiante É com Marcone Chegamos aqui E com Marcone Nós vamos seguir É com Marcone Chegamos aqui E com Marcone Nós vamos seguir No novo país Que queremos viver Goiás vai na frente Goiás vai com fé No novo país Que queremos viver Goiás vai na frente Goiás vai com fé É com Marcone Chegamos aqui E com Marcone Nós vamos seguir É com Marcone Chegamos aqui E com Marcone Nós vamos seguir Vai Marcone Tamo de cara pro gol A faca e o queijo na mão Vendo o cavalo selado Galopando em nossa direção Tamo mais perto que nunca A sorte do nosso lado E essa chance tem nome e sobrenome E aí? Ronaldo caiado Forte guerreiro Sério, bravo, lutador A hora é essa Meu Goiás Afilandou 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 E o povo pede Caiado Governador Afilandou Afilandou E o povo pede Caiado Governador Vem Que o Major já chegou Com fé e com amor Por Goiás e pela liberdade Pra trabalhar com a verdade E com o coração Chama o Major e o Capitão Chama, 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 chama É o Major É Vitor Hugo É 22 com Bolsonaro É o Major É Vitor Hugo É 22 com Bolsonaro É o Major É Vitor Hugo É 22 com Bolsonaro É o Major É Vitor Hugo É 22 com Bolsonaro Chama, chama, chama Chama o Major É Vitor Hugo Chama, chama, chama Chama o Major Goiás é 22 Chama, chama, chama Chama o Major É 22!